Música Venha, participe desse trabalho e eu garanto que será um ano abençoado. Se você participa de outros estados, se você está em outras cidades, outras regiões, acompanhe-nos pelo Youtube Bispa Cléo Ribeiro Rossafa. E se você está aqui em São Paulo mesmo ou em alguma cidade do interior de São Paulo, façam-nos uma visita. Aqui na Grande São Paulo, na Moca, rua Taquari 995. Música Porque se eu quero mudanças na minha vida, eu preciso fazer a minha parte que Deus vai fazer a dele. Eu quero ensinar também para as crianças que a vida não é só o mundo. A vida também é Deus, mas cada um tem a sua escolha. Então, minha escolha foi escolher Deus. Mas eu sei que se eu continuar nessa palavra, tudo pode mudar ainda. Venha conosco. Deus pode mudar a sua vida. Fique com ele. Você é nosso convidado especial. Venha, esperamos por você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto